e aí vamos fazer as tarefas fazer as tarefas tarefas né em espanhol é do the task em inglês bom você que entrou numa família aí você chegou agora no star maker você precisa entrar numa família para poder receber esses prêmios aqui tal tá vendo aí alguns prêmios tal aqui são todas as tarefas né vou mostrar pra vocês como chegar até aqui tá aqui na sua página aqui ó é aqui é o seu perfil você vai ver aqui esses ícones né rascunho música tarefa nobre distintivo é uma das tarefas é postar um dueto né postar um uma música um cover ou até mesmo costar apenas uma uma simples postagem de boa noite na família né vou mostrar para vocês também como fazer isso então você vai aqui em tarefas tá tarefas é aqui check-in doze dias contínuos essa conta que eu fiz para minha esposa usar só que ela não não quis cantar no star maker tá aqui você recebe duas moedas se você clicar nesse get you com coin você recebe duas moedas de ouro tá eu não vou clicar porque vai aparecer uma propaganda e eu vou não votar exibindo fazendo uma merchandagem aqui gratuitamente aí para para essa empresa né geralmente é tiktok esses aplicativos aí que estão viralizando na internet hoje em dia então é essa parte eu não vou mostrar para vocês vou começar aqui eu sempre começo por essa parte aqui ó enviar um presente para um membro da família e porque que eu começo daqui é sempre esse aplicativo aqui é um aplicativo muito muito da hora assim é pensa aí na na naquele ditado bíblico que é dando que se recebe né aqui quanto mais você dá presentes mais o seu nível aumenta tá é você aumenta também o número de expandes que é é o número é um valor aí que é responsável por aumentar o seu nível tá você pode ver que embaixo do seu pré do seu perfil tem uma taxa de nível eu vou mostrar já já para vocês então aqui tem um item que é curtir né eu já curtir um um poste aqui da família aqui ó tem vamos cantar o aplicativo passou por algumas mudanças então tem esse vamos cantar tem aqui o o cover do nosso amigo lc pauluce então é ele entrou agora na família aí então a gente vai aqui ó enviar um presente para ele ó vou mandar aí um presente de nove estrelas para ele tá essa bagagem aqui são presentes que a gente adquire é no one world one fight que é um evento também bem interessante eu vou deixar logo aqui acima um card para você verificar o vídeo do one world one fight inclusive você pode ver ele aqui ó tá aqui mesmo você pode já entrar e o one world one fight ele também está atrelado a fazer as tarefas tá você pode ver aqui ó send a singer in a dream work é sign a singer in a dream work é você tem que contratar um cantor lá na dream work é tem outro vídeo aí sobre de novo também vou criar um outro card que você pode é tá verificando aí para que você tire essas dúvidas muitas coisas aqui no aplicativo é inglês né e não dá para ficar copiando e colando lá no tradutor inclusive regras desse jogo desse é dream work não tem ó você pode ver ó send a like to family members é enviar um like para algum lembro da família aqui eu já fiz ó pá consegui play in the ktv room for 3 minutos bom olhando desse jeito aqui você fala o que é isso aí Nada mais é do que você passar 3 minutos numa sala de festa Qualquer sala de festa, independente de ser na sua, da sua família Ou qualquer outra sala de festa Aqui para o One World, One Fight Já na família, você tem que passar 5 minutos nessa KTV Só que essa KTV, lá na família, vamos voltar aqui Essa KTV na família, aqui nas tarefas Você pode ver aqui que eu enviei o presente lá para o nosso amigo Que entrou agora na família, eu quero até dar as boas-vindas a ele Muito obrigado aí por nos escolher Eu vou aqui recolher Recolhi, você pode ver que aumentou o número aqui de moedas de festa De prata também, tá? Agora foi para 1.050 Moedas de ouro, você só ganha nesse check-in E assista aos vídeos para ganhar prêmios Assim como o YouTube O Star Maker fatura com anúncios, né? Então, essa é a maneira do aplicativo ganhar dinheiro Além das recargas, tá? Que tem muita gente que paga para ter essas moedinhas de ouro aí, tá? Recargas aí Para enviar presentes e tudo mais Comprar ferramentas Depois vou mostrar as ferramentas para vocês Então o vídeo fica longo, entendeu? Porque é muita informação para estar passando para vocês Permanecer na sala de festa Do capitão ou do co-capitão Por 5 minutos Essa é a tarefa que eu falei para vocês Sobre a KTV, tá? Então, você vai aqui Ele vai te direcionar lá para a família Aqui está a família Você vai aqui Tem duas salas de festa Essa aqui É a da capitã Você pode passar 5 minutos aqui Por exemplo, você pode Gravar um Cantar uma música Vamos lá Metallica Whatever I'm wrong Opa, o nosso amigo estava cantando Bom, então é isso aí Boa noite Depois que você passar 5 minutos aqui Por que eu falo da música? Essa música aqui que eu escolhi tem 6 minutos Então, ela dá tempo suficiente para realizar essa tarefa Entendeu? E aí, nesse meio tempo Pode ser que entre alguns amigos seus aí Na sala Junto com você Porque eles conseguem ver Esse aplicativo é um cagueta também É um cagueta, velho Ó, vamos lá O aplicativo é um cagueta Vou mostrar para vocês aqui como é Depois de passar 5 minutos Você vai recolher aqui, tá? Esse item Deixa eu ver Mensagens, ó Aqui está todas as pessoas aqui Que está em sala de festa Está fazendo música ao vivo Vamos entrar em outra sala De uma amiga aqui Essa é minha amiga Lá das Filipinas Pessoal, muita gente boa Aqui a noite lá Deve ser bem tarde, né? Tá Vamos ver aí o que ela vai responder Ó, outra pessoa se preparando aí Ela falou Welcome, my friend from Brazil É... Vocês viram aí, ó Gente boa, ela A gente manda um presentinho aí pra ela Se ninguém tiver na sala Você pode ver que aqui, ó Envia um presente direto pra ela Tá vendo? Eu enviei já um presente aí Direto pra ela Mesmo sem ela cantar Ela vai cantar Música do Elvis Então, pessoal Muita gente boa Das Filipinas É... Você pode ver aí, ó Eles tratam a gente bem Você vem numa sala dessa aqui Dá vontade de você ficar o dia todo É... Agora você vai numa sala É... Numa sala árabe aí Os caras te removem da sala, né? Os caras te removem da fila Então, são um pessoal muito escroto, velho Não tem como os caras conviver com gente aqui, né? Tô te dando esse feedback aí Pra você não sofrer, né? Então, ó O pessoal mais gente boa Que eu já encontrei aqui É os Filipinos É... É... Uma vietnamita Pra gente boa Entendeu? E a gente manda mais um presente pra ela aí, ó Uh... Torne esse anjo da guarda da sala Mostrar pra vocês aqui Mostrar pra vocês aqui O anjo da guarda Você dá esse lance aqui De duzentas moedas E você... Fica como o anjo da guarda Por um tempo determinado aí Muita gente faz isso aí, né? Bom, mas pra cá Quem tá começando agora Eu vou só dar tchau pra ela aqui É até falta de educação O cara sair Entrar na sala do cara Depois sair sem Nem se despedir Opa Já ia dizer que tava precisando Viu? Já ia dar merda Alguém já falando aqui Alguém já falando aqui Familiar Mas tá falando filipino Entendeu? Vou sair aqui Beleza Aqui a gente volta Vamos voltar aqui Ao que interessa Vamos lá É... Permanecer na sala Let your singer perform Vamos ver esse aqui Que é Um item importante aí É... Do DreamWork, né? Então aqui você pode ver, ó Eu tenho quatro Cantores aí, ó Então Dois são robôs Esse aqui é robô Você vai ver bastante robô também No aplicativo, mas Faz parte Vou falar pra vocês Esses robôs aí Eles são... É... Agentes do Star Maker, tá? Vamos supor Vamos supor Vamos supor que tem alguém Fazendo uma live Com um... É... 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 Postando pornografia Numa live É proibido fazer isso Então Esse robô Ele atua dessa forma Verifica E passa o feedback Pra... Pra o setor do Star Maker, né? Setor responsável Até agora Eu tenho ganhado, tá? Vamos ver lá Se já... Já deu Falta dois ainda Pra fazer a performance, né? Vamos ver se já deu Ó, já deu Tá vendo? É aquela performance Lá que você faz No... Dos cantores, tá? Se você quiser continuar Continua É... No outro vídeo Como eu postei aí Às vezes pode dar negativo E você pode perder pontos lá, né? Bom, se você quiser Saber mais sobre o DreamWork É... Inscreva-se no canal E veja aí os... Outros vídeos aí Tá? É... Publique um cover Ou status Esse aqui, ó Você vai publicar um cover Você pode escolher uma música Que você goste de cantar aí Vamos ver um aqui Tá complicado Deixa eu procurar as minhas músicas aqui Bom, então você pode tentar aí É... Vamos aqui tentar do Legião Vento no Litoral Dessa forma que você vai estar gravando Quando chegar ao final da música Você vai clicar aqui Parece que trava Oi Vocês podem me ouvir ainda? Oi, oi, oi É... Parece que ao entrar lá Deu BO Na gravação aí Já tá com 16 minutos É... Também O outro item aqui É passar 5 minutos Assistindo As lives, né? Então aqui tem Várias lives aí Pra você Assistir Eu não vou Entrar em nenhuma Porque também não vou Não vou fazer agora Essa tarefa Tá? Bom Deixa eu ver aqui O que aconteceu Com a câmera Agora voltou Ela tinha travado Travou a câmera Legal aqui Então eu já sei que não dá pra Gravar a tela do cover aí, né? Ela trava a câmera Bom, pessoal É isso aí O vídeo ficou longo Ficou Um pouco grande Eu tentei passar Tudo que eu sabia Pra vocês É... Algumas tarefas Eu não vou realizar aqui Eu já expliquei aí O que... O que é mais Essencial Tá? Também não preciso Ficar 5 minutos Vai... Vai prolongar mais ainda O vídeo, tá? Muito obrigado E até O próximo vídeo Não esqueça Que se inscrevendo No canal Eu me inscrevo de volta Tá? Se quiser aí Pode... É... Também me seguir No Star Maker E a gente vai fazer Grandes parcerias aí Cantar junto, tá? Se você cantar Um rock and roll Valeu Muito obrigado Tchau, tchau